Fala, meu povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Mário Elis de Carvalho. Estamos no PET 5, semana 1, sexto ano. Tem gente reclamando em algum outro vídeo aí de alguma explicação anterior pedindo que vá direto à resposta. Ô, meu querido, sabe usar YouTube, não? Só se adiantar o vídeo aí, aparece inclusive na tela aí para você qual o ponto. Aí você pega, para, pausa e copia só. Se você quer só copiar, fique à vontade. Mas eu não vou me recusar ao propósito de dar uma explicação quando necessário. Mas quando não é necessário, a gente vai direto para as respostas. Tecnologia no tratamento de água e do solo. Tranquilo, tranquilo. Muito fácil isso aqui. Não precisa de fazer nenhuma introdução, não. Vamos lá. Então, a questão número 1. Observe a imagem a seguir. Responda as perguntas que se seguem. Então, vamos lá. Está aí o esquema de tratamento de água, né? Letra A. Indique o número e o nome da etapa em que ocorre a adição de substâncias químicas para facilitar a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então, o número é o 2. Está bem? Embora o nome está lá embaixo, que é a floculação, né? Porque adiciona o sulfato de alumínio, cal e cloro. Quando se adiciona esses compostos aqui, a sujeira forma flocos que vão poder cair, afundar na água, vamos dizer assim. Tá bom? Então, é isso aí. Seria o número 2 e 3. O nome do processo, da etapa, é floculação. E aí, coloca aí o sulfato de alumínio, cal e cloro. Tá bom? Embora o cloro não é tão importante nesse processo para separar essas substâncias. Mas o principal é o sulfato de alumínio. Tá bom? Tá bom, professor? Vamos lá. Letra B. Descreva a importância da cloração e da fluoretação no tratamento de água. A cloração mata micro-organismos presentes na água. Isto previne inúmeras doenças veiculadas pela água, como, por exemplo, a cólera. Já a fluoretação, ela auxilia na prevenção da saúde bucal, né? Na prevenção e na saúde bucal, na prevenção de cáries, né? Combate, através do combate à cárie dentária, atuando na prevenção da mesma. Tá? Ah, não é prevenção, não é preservação. Isso. Giovanna, lei direito. Tá bom? Então, auxilia na preservação da saúde bucal. Tá bom? O professor está doidão. Acontece. Então, através do combate à cárie dentária, atuando na prevenção da mesma. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. C. Identifique o método de separação de misturas representado pelo tanque de carvão, areia e cascalho. Cite um outro exemplo do seu cotidiano em que este método é empregado. Então, o processo, o método é a filtração. Onde as partículas sólidas são bloqueadas pelos sólidos ali, né? Pelo carvão, areia e cascalho. Enquanto a água passa pelos poros, os espaços, né? Esse processo ocorre nas nossas casas, nos filtros de água, tanto nas velas dos filtros de barro, quanto também lá na torneira, né? Que tem filtro de torneira. Quando você está comendo café, é um processo de filtração também. É um exemplo, tá? Quando você vai fazer um suco e você quer peneirar, é uma filtração. Tá? Dois. Cite a importância da garantia do saneamento básico para a saúde da população. A água pode veicular números de doenças e o saneamento básico previne a todas elas. tanto tratando a água, que a gente viu lá, colocou cloro, filtrou, retirou as partículas, lá, 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 para o consumo, quanto tratando os esgotos. Por quê? Porque o esgoto, a céu aberto ou caindo na água, enfim, porque uma hora a água vai ter que voltar para o rio, é preciso tratar. E aí, nesse momento, é o momento que eu sempre vou fazer uma denúncia importante. A Copasa sempre cobrou pelo tratamento de esgoto e nunca fez. Agora, recentemente, ela começou a fazer alguns processos, mas nada perto do que foi arrecadado. Porque o tanto que você paga pelo seu consumo, você paga pelo tratamento. E, pelo menos assim, mais de 80% das moradias da nossa região metropolitana, pelo menos, vai para os rios o esgoto. Ou seja, ela cobra de você um tratamento de algo que ela não faz. E isso precisa ser denunciado neste momento. Tá bom? Por isso que, muitas vezes, a água, a nossa água está inviável. Não dá mais para consumir a água dos nossos rios. Sem falar da impermeabilização que, muitas vezes, as prefeituras têm feito, acabando com as nascentes. 3. O Brasil é um grande produtor de soja transgênica, cuja característica é ser uma planta produzida por técnicas de engenharia genética, tornando-a resistente a pragas. Para ela se tornar resistente a pragas, geralmente, ela produz alguma substância que mata a praga, o inseticida. 1. Epsida ou, então, resistência a eles para não morrer quando vai ser aplicado. Sente uma vantagem para o produtor da soja e uma desvantagem para o consumidor. A vantagem é que aumenta a produção, obviamente. E a desvantagem é o risco de intoxicação, porque o ser humano, primeiro, não nasceu para ingerir ou metabolizar soja. Não sei se você sabe disso, mas fique sabendo. A soja não é um alimento que faz parte da gama possível de alimentos dos seres humanos. E ainda mais ela produzindo outra substância, como inseticida. Aí você ingere, você pode se intoxicar com aquela substância. Além de outros problemas que podem vir recorrentes. Principalmente homem. O homem não nasceu para comer soja. A mulher pode ingerir em pequenas quantidades. Mas o homem, não. Porque tem vários problemas hormonais associados à soja para o homem. Tá bom? Pode levar até mesmo ao surgimento de cânceres. E outros problemas sexuais. Tá bom? Então, fique atento. Fuja da soja. Quatro. Como a adubação verde contribui para a melhoria da qualidade do solo? Muito fácil, né? Aumenta a produção. Mantém a quantidade de húmus. Lembra do húmus do solo, né? A matéria orgânica em decomposição. E esse húmus, ele impede a erosão. Ele possibilita a vida dos seres detritívoros. São aqueles que se alimentam de detritos. Como, por exemplo, minhocas. Alguns insetos. E decompositores, como os fungos, bactérias. Mantém a umidade do solo. Para que as plantas obtenham água. Aera o solo. Como assim aera, professor? Coloca ar. Deixa o solo aerado. O torna permeável para a água. E ainda a mantém presa. Como assim, professor? Permeável é que deixa a água passar, professor. E como é que vai prender ao mesmo tempo? Aí ela absorve, né? A matéria orgânica absorve a água no solo. E aí mantém em camadas mais profundas. Quanto mais profundo a quantidade de húmus, mais profundo fica a umidade presa. E aí as plantas podem crescer com mais tranquilidade. Tendo uma boa quantidade de água disponível para suas raízes. E também para as trocas gasosas nas raízes. Tá bem? Então, é assim que a adubação verde ajuda. E a adubação verde consiste em deixar restos das plantas. Deixar bem claro isso, né? Deixa os restos das plantas no solo. E aí você vai suprindo nutrientes. Aí cada época planta um tipo de vegetal que produz determinada substância específica e enriquece o solo naquela determinada substância. Como, por exemplo, nitrogênio, plantas leguminosas, feijão, soja, planta ervilha. Essas plantas. E aí depois você planta alguma que dá, vamos supor, enxofre. Aí planta uma batata, alguma coisa assim. Depois mandioca. Depois carbono, milho. Aí você vai deixando os restos das plantas ali e tritura no meio daquele solo e vira um adubo muito forte. Tá bom? E vamos para a semana 2. Eu esqueci de falar no começo, né? Nós vamos fazer de duas semanas de uma vez. Tá bom? Então, o tema da semana 2 era impactos ambientais. Uma imagem ao lado evidencia o descarte incorreto de resíduos plásticos no ambiente. Se de consequência dessa atitude para a vida marinha. Então, lá, mata fauna e flora marinhas. Pronto. Era o resumo muito básico. Por quê? Porque retira oxigênio da água. Aí peixes e outros vertebrados podem engolir os detritos, que a gente já deve ter visto cenas de tartaruga com plástico engolido e aí não consegue se alimentar, enfim. Inviabiliza seus tratos respiratórios ou digestórios. Tá? Extinção. Então, não deve-se jogar plástico na rua, por aí não. Porque uma hora vai chegar lá na água. Tá bom? 2. Com base no gráfico de desmatamento na Amazônia, em seus aprendizados, responda. Quantos quilômetros quadrados foram desmatados em 2019 e 2020 juntos? Aqui, ó. Fácil demais, né? 5.666 quilômetros quadrados. Quais atividades humanas contribuem para o desmatamento na Amazônia, mineração madeireiras e agropecuária? Tá? E ocupação agora para a moradia também tem crescido muitas cidades naquela região. Beleza? Tranquilo. O desmatamento pode reduzir a biodiversidade animal e vegetal em um ecossistema. Exemplifique esta afirmativa. Primeiro, as cadeias alimentares, né? Entram em desequilíbrio, pois removem os produtores, os vegetais. Além disso, retiram o hábito de várias espécies que moram nas copas das árvores. Então, consequentemente, você tirou a árvore, você já reduz a vegetal, né? Obviamente, né? Você tirou as árvores, você tirou a vegetação, vai reduzir a vegetal. Se não tem a vegetal, consequentemente, o animal também será reduzido. Então, vamos à última questão para concluir. Devido ao aquecimento global e a consequente diminuição da cobertura de gelo no Ártico, aumenta a distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos e eles acabam morrendo afogados devido ao cancesso. A situação descrita acima nos leva a concluir que Letra A A diminuição do gelo no Ártico causa o aquecimento global. Ao contrário, né? O aquecimento global é que causa a diminuição do gelo. Beleza. Letra B O efeito estufa causa o derretimento de geleiras e ameaça a vida dos ursos. O efeito estufa é natural, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais depois, mas fique sabendo que o efeito estufa é natural, ele existe desde sempre. O agravamento do efeito estufa que causa o derretimento. Como é que é o nome do agravamento do efeito estufa? Aquecimento global. Se dissesse o aquecimento global causa o derretimento de geleiras e ameaça a vida dos ursos, aí estava correto. Tá bom? Então, falso. C Os ursos polares são seres ameaçados de extinção pelo aquecimento global. Corretamente. Então, letra D O aquecimento global causa a perda de biodiversidade somente nos polos. Falso. Causa a perda de biodiversidade em todo o mundo. Inclusive, há muitas espécies que são sensíveis a essas altas temperaturas, como, por exemplo, os anfíbios. As pererecas, rãs, sapos, cobra-cega e vários outros anfíbios, como os tritões, as salamandas, também são muito sensíveis. E há outras espécies também que são sensíveis e vão morrer devido ao grande calor. Tá bom? Então, letra D também é falsa. Letra C é a conclusão que nós podemos ter nessa questão. Tá bom? Nós ficamos por aqui. Lembrando, faça a atividade, tire foto, envia para o professor. Lembrando que essa atividade equivale a sua carga horária e é o único meio que nós temos para avaliá-lo. Cor, envia. E aí, daqui a uns dias eu já vou postar a semana 3 e 4 e depois nós vamos nos dedicar ao PET dos 300 anos de Minas Gerais. Tá bom? No mais, fique com Deus. Tchau, até a próxima.